Você concorda com o Marcão ou você é o do cara que não? Se a FIFA aprovou, chancelou, 51 tá valendo. Era o campeonato mundial da época. Era, era, era isso que se era jogar. Da mesma forma, ah, mas os caras lá de fora não davam importância. Da mesma forma que o mundial, os caras lá de fora não davam nenhum. Agora estão dando um pouquinho. O título que o Flamengo ganhou, o que o Palmeiras ganhou, o que o Santos ganhou, se daqui a 100 anos mudar o formato, mudar a metodologia, o como vai ser, não serve mais também, não ganhou lá atrás, então vocês. Porque agora mudou, agora são 60 clubes que jogam daqui a 100 anos, então o de 100 anos atrás não vale. É o que eu falo, a história não serve mais pra nada. O Corinthians não ganhou o mundial que não foi com o Libertadores também? Aí não foi, ah não, mas teve aqui com os caras todos, o Real Madrid não ganhou. Ganhou, pô, ganhou. É, só que não querer dar. Isso eu acho besteira.